Você que fica aí parado vendo televisão De repente uma notícia forte te chama a atenção Uma cena estúpida, brutal e cruel Mas ainda parece tão pouco pra mudar seu coração Sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E escuida o seu consciente, a vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a força e poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair desse escuro Eu sou um mundo pequeno perante você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou Mas um garoto de rua Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E escuida o seu consciente, a vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a força e poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair desse escuro Eu sou um mundo pequeno perante você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou Mas um garoto de rua Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou Mas um garoto de rua Você que fica aí parado vendo televisão Outra vez você vem Despertar meus sentidos Me acordar pra vida De volta De volta De volta O meu coração Outra vez Muita amor Eu me vejo despido Me livrei da saudade Seu amor Seu amor é bem-vindo Quando eu andava madrugadas por aí Levanto a noite sobre mim Brigando pra te esquecer Quando eu não tinha mais motivos pra sorrir Tenho um lugar pra onde você criou Você eu te ver Agora quem me vê não me conhece mais Eu mudei tanto Eu tenho paz Tenho você Descobri que o seu amor É minha fonte de prazer Não ando mais vivendo Não ando mais vivendo Apenas por viver Outra vez Por amor Eu me vejo despido Me livrei da saudade Seu amor é bem-vindo Quando eu andava madrugada Medrugadas por aí Levanto a noite sobre mim Brigando pra te esquecer Quando eu não tinha mais motivos pra sorrir Nenhum lugar pra onde você brilhou E deu me ver Agora quem me vê não me conhece mais Eu mudei tanto Eu tenho paz Tenho você Descobri que o seu amor É minha fonte de prazer Não ando mais vivendo Apenas por viver Descobri que o seu amor É minha fonte de prazer Não ando mais vivendo Não ando mais vivendo Apenas por viver Outra vez Por amor É minha fonte de prazer Amém Que eu não me conheço Eu tenho paz Eu tenho paz Hoje vou chegar em casa A paixão vai tirar asas Dentro de mim Quero um nome de amor Vou gemer sem sentir dor Te amar assim Hoje vou ser atribuído Fera solta um bandido Do seu amor Hoje vou ser provocante O mais lindo somente Te amar assim 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 Hoje vou chegar em casa Coração queimando em braça Dentro de mim Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito Te amar assim Hoje eu vou ser seu apego Sua busca é um desespero O seu amor Hoje eu vou ser sua vida Fantasia proibida Te amar assim 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 Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me ter que parar Morro de saudade Te amar assim 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 Amém. Todo dia no meu quarto, eu a vejo mais bonita. Se arruma, se finta e sai. Mais um dia de sufoco, eu na rua quase louco, pensando nela. Na cabeça sua imagem, no meu peito uma vontade de ser o homem dela. Não de volta do trabalho, vou de novo pro meu quarto, vou te amar na minha janela. Solidão, quando uma luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão, que minha alma extravasa, não suporto a vontade de fazer amor por ela. Solidão, que minha alma extravasa, não suporto a vontade de ser o homem dela. Todo dia no meu quarto, eu a vejo mais bonita. Se arruma, se finta e sai. Mais um dia de sufoco, eu na rua quase louco, pensando nela. Na cabeça sua imagem, no meu peito uma vontade de ser o homem dela. Tô de volta do trabalho, tô de novo no meu quarto, vou te amar na minha janela. Solidão, quando uma luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão, que minha alma extravasa, não suporto a vontade de fazer amor por ela. Foi tanto que eu te amei e não sabia que vou apagar. Eu te amo, meu? Eu te amo, meu? Eu te amo, meu? É impossível, eu te amo Te amei demais, enlouqueci Brigas fatais, te perdi O tempo já passou, e eu não consigo Calar meu coração, e às vezes digo Eu te amo Eu te amo O tempo já passou, e eu não consigo Calar meu coração, e às vezes digo Eu te amo 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 Sou louco pelo mel da sua boca Eu quero esse amor, viaja em boca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado, dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão Você é uma paixão que incomoda Eu te amo 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 Te amo assim, vem lá de mim, salva meu coração, salva meu coração, salva meu coração. Quanta saudade que eu trago no peito, não esqueço você, preciso te ver. No sonho a lembrança das poucas palavras que falamos nós dois, agora tudo se foi. Aconteceu você e eu, sinto as palavras, mas bem faladas. Você gostou, a gente amou, acabou em nada, tudo por nada. Quanta saudade que eu trago no peito, não esqueço você, preciso te ver. No sonho a lembrança das poucas palavras que falamos nós dois, agora tudo se foi. Aconteceu você e eu, sinto as palavras, mas bem faladas. Você gostou, a gente amou e acabou em nada, tudo por nada. Aconteceu você e eu, sinto as palavras, mas bem faladas. Você gostou, a gente amou e acabou em nada, tudo por nada. Aconteceu você e eu, sinto as palavras, mas bem faladas. Aconteceu você e eu, sinto as palavras, mas bem faladas. Você gostou, a gente amou e acabou em nada. Se não fosse teu olhar com esse jeito diferente, eu não estaria assim. Um apaixonado louco, que te pede só um pouco, um pouco de você pra mim. Te peço pra não se zangar, mas deixe olhar em seu olhar, ao menos um pouquinho. Você é uma criação de Deus, pena que os olhos teus nunca olham pra mim. O teu olhar é um sucesso na minha cabeça. O teu olhar é um sucesso na minha cabeça. Pena que você não olha pra mim, só eu que olho pra você. Ah, se eu fosse sua paixão pra você me querer. Se não fosse teu olhar com esse jeito diferente, eu não estaria assim. Um apaixonado louco, que te pede só um pouco, um pouco de você pra mim. Te peço pra não se zangar, mas deixe olhar em seu olhar, ao menos um pouquinho. Você é uma criação de Deus, pena que os olhos teus nunca olham pra mim. O teu olhar é um sucesso na minha cabeça. O teu olhar é um sucesso na minha cabeça. Pena que você não olha pra mim. Pena que você não olha pra mim, só eu que olho pra você. Pena que você não olha pra mim, só eu que olho pra você. A sua força e sua paixão pra você me querer. O teu olhar é um sucesso na minha cabeça. O teu olhar é um sucesso na minha cabeça. O teu olhar é um sucesso na minha cabeça. O teu olhar é um sucesso na minha cabeça. O teu olhar é um sucesso na minha cabeça. Você que vai fazer... Me diz como vai ficar... Vê suas coisas espalhadas pela sala. Como é que eu vou fazer... Me diz como vai ficar... Se o gosto e o cheiro do teu corpo tá em tudo pelo ar... Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito que bate e desmonta Ah, esse amor é um tremendo Ah, esse amor é um tremendo Tô rodando a estrada Tô rodando a estrada, sigo o meu caminho para bem distante Sou caminhoneiro, ganho minha vida de mãos no volante A paisagem linda me faz mais ainda novo pra chegar Pois ela me espera com seus beijos sempre quando eu vou lá Sou caminhoneiro, sim, também amo a estrada A estrada é meu segundo amor, primeiro amor, ficou em casa Sou caminhoneiro, a estrada é meu segundo lugar Primeiro são os braços dela, eu vivo por ela E vive pra me amar Quando a saudade bate muito forte, beijo a forno dela E no pensamento, como se fosse um filme, faço amor com ela Piso mais um pouco, rodo mais depressa, deixo o chão pra trás Quero chegar logo pra conter o doce que só é a alma Sou caminhoneiro, sim, também amo a estrada A estrada é meu segundo amor, primeiro amor, ficou em casa Sou caminhoneiro, a estrada é meu segundo lugar Primeiro são os braços dela, eu vivo por ela E vive pra me amar Apesar de tudo a gente se ama Não fico sem ela, nem ela sem mim Nosso conto como nasce morre na cama Mas o nosso amor nunca chega ao fim Eu gosto do verde, ela do amarelo Gosto de lambadela, de rock e roll Tudo que eu faço ela detesta Tudo que ela faz pra mim não presta Mas tudo se acaba na hora do amor Na hora do amor Tudo se encaixa Do que eu gosto ela gosta Do que eu acho ela acha Na hora do amor Num desejo subimos ao céu Se ela é meu nome sangue Porque sou seu morango Ela é meu doce mel Vivemos momentos de paz e de guerra É fogo cruzada, é uma bomba no ar Apesar de tudo não fico sem ela E ela sem mim não consegue ficar Às vezes me deixa dormindo na sala E fala que está me fazendo um favor Ela me ofende, eu maltrato A gente parece cão e gajo Mas tudo se acaba na hora do amor Na hora do amor Tudo se encaixa Do que eu gosto ela gosta Do que eu acho ela acha Na hora do amor Num desejo subimos ao céu Se ela é eu não me sangue Porque sou seu morango Ela é meu doce mel Na hora do amor Tudo se encaixa Do que eu gosto ela gosta Do que eu acho ela acha Na hora do amor Num desejo subimos ao céu Se ela é eu não me sangue Porque sou seu morango Ela é meu doce mel Não é meu doce mel Não é meu doce mel Outra vez, eu fui pego de surpresa por uma paixão Outra vez, me entreguei de corpo e alma, dei meu coração Mas às vezes me pergunto, por que será que outra vez me apaixonei assim? Será que ela na distância também lembra de mim? Outra vez, essa maldita saudade bateu no meu peito Outra vez, por amar tanto na vida perdoa a razão Será que mais uma vez, o meu fim é sofrer curtindo tanta solidão? Se for, coitado, coitado, coitado do meu coração É alívio aos meus castigos É a minha proteção Vem amor O meu coração te chama Ame amor a quem te ama Você é minha salvação Outra vez Outra vez Essa maldita saudade bateu no meu peito Outra vez Outra vez Por amar tanto na vida perdoa a razão Será que mais uma vez O meu fim é sofrer curtindo tanto na vida perdoa a razão? O meu fim é sofrer curtindo tanta solidão Vem amor Vem amor O meu coração te chama Ame amor a quem te ama Você é minha salvação Vem amor O meu coração te chama Ame amor a quem te ama Você é minha salvação Outra vez Outra vez Outra vez Não 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 Te amo tanto Não mereço esse castigo Preciso tanto de você Meu grande amor Olha Dependo tanto dos abraços e seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou um passarinho sem ter frio pra avançar Esses seus olhos me miraram de emoção Olha, eu sou a hora que revela esse segredo Outras mulheres tão me enxergam como eu Ver que você é abraçar a solidão Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou um passarinho sem ter frio pra avançar Esses seus olhos me miraram de emoção Olha, eu sou a hora que revela esse segredo Outras mulheres não me cedem, eu sou como eu E eu tenho você que abraçar a solidão A solidão Olha, eu sou a hora que revela esse segredo Eu cheguei decidido a dizer que eu iria embora Dar um fim de uma vez nessa dor que o ciúme me faz Ensaiei tudo o que eu lhe diria, eu vim preparado Mas olhando em seus olhos eu sinto que não sou capaz O que faço de mim sem você nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo de alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor Meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar Pois, meu amigo, fica doido te alertando Até me espanto pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda, é desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz O que faço de mim sem você? Nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo de alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar Por isso eu digo, me perdoe por te amar Até me espanto, até me espanto pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda, é desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz Essa dor tão atrevida, essa vontade de chorar Esse esquinho na garganta e esse estranho jeito de te amar Essa cruz em minha vida que eu carregarei Ao calvário de minha alma onde eu te plantei Cada lágrima de angústia que eu derramei Cada noite mal dormida, cada amanhecer São sinais de um sofrimento encravado em mim São pedaços de tristeza e tudo é por você É por você Que carrega o meu destino preso em suas mãos E não vê no meu olhar o fogo da paixão Que me ouve e não percebe o tom da minha voz É por você Eu nalisco nas paredes do meu coração O seu nome como as tintas dessa solidão Que me mata e vira forças pra pensar em nós Cada lágrima de angústia que eu derramei Cada noite mal dormida, cada amanhecer São sinais de um sofrimento encravado em mim São pedaços de tristeza e tudo é por você É por você É por você Essa solidão Que me mata e vira forças pra pensar em nós Que me mata e vira forças pra pensar em nós Vão ter que acabar Um dia Um dia eu sei que meu sonho vai acontecer Um dia os homens terão que parar pra pensar E vão entender E vão entender Que os gritos de morte Não vão trazer sorte A quem começar Um dia os homens terão que parar pra pensar E vão entender E vão entender Que os gritos de morte Não vão trazer sorte A quem começar Um dia eu sei que haverá Toda paz e sossego Sem holocaustos de morte Espalhando medo Não terá lutas então Vamos viver como irmãos Isso vai ter que acabar Essa destruição Eu quero ver os meus filhos Com inteligência Me chamar de amigo Com obediência Me ver com certeza Que somos iguais Não vou dar para eles Armas de brinquedo Porque tenho medo Não quero guerreiros Eu quero um mundo Com amor e paz Com amor e paz Um dia eu sei que haverá Toda paz e sossego Sem holocaustos de morte Espalhando medo Não terá lutas então Vamos viver como irmãos Vamos viver como irmãos Vamos viver como irmãos Isso vai ter que acabar Essa destruição Essa destruição Eu quero ver os meus filhos Com inteligência Me chamar de amigo Com obediência Viver com certeza Viver com certeza Que somos iguais Não vou dar para eles Armas de brinquedo Porque tenho medo Não quero guerreiros Eu quero um mundo Com amor e paz Como é que pode Uma coisa boa Após tanto tempo Perir-me assim Ela foi embora Levou suas coisas Fazendo questão De esquecer de mim Até a toalha Tirou do banheiro Enxovar o inteiro Peça por peça Levou a samambaia A escova de dente O portão pra fora Saiu sorridente Deixando somente O que não interessa E se não bastasse A saudade louca No meu guarda-roupa O jeão tem mexer Uma pequena agulha Com um resto de linha Ali tão sozinha Desmembrar você Me pediu tão forte Mais que um cunhado Apesar de ser Insignificante Aquela agulhinha Me feriu bastante E eu que já estava Quase que esquecendo Hoje estou sofrendo Bem mais do que antes E se não bastasse A saudade louca Do meu guarda-roupa Hoje eu fui mexer Uma pequena agulha Com um resto de linha Ali tão sozinha Desmembrar você Me feriu tão forte Mais que um cunhal Apesar de ser Insignificante Aquela agulhinha Me feriu bastante E eu que já estava Quase que esquecendo Hoje estou sofrendo Bem mais do que antes Sinto a noite fria Estonha e vazia Sem o teu calor Vejo Vejo azulado O céu estrelado Cheio de esplendor Vejo a lua cheia Que no céu vagueia Tem lenta jornada E eu solitário Subindo calmaio Na vida cansada Se a felicidade Retornar um dia E afastar de mim A melancolia A melancolia Voltaria a ser Feliz como outrora Volte meu amor Para mim agora Se a felicidade Se a felicidade Se a felicidade Se a felicidade Para mim agora Volte meu amor Para mim agora Volte meu amor Para mim agora Chega de vez de andar Me humilhando Me humilhando aos seus pés Pedindo perdão até Por certas coisas Que eu não fiz Tudo que eu faço Por nós dois Você despreza E desfaz Nunca mais você me fez chorar Nunca mais Parece absurdo Mas sinto Que o meu canto Te faz bem Há muito Eu tento Eu busco Uma chance Que não vem Viver embora Do seu perdão Eu já vivi até demais Nunca mais Você me fez chorar Nunca mais Não preciso aceitar Eu Pra que julgar De mim Eu não fiz Por merecer Ser mal tratado Assim Depois que eu sair daqui Eu juro Não volto Atrás Nunca mais Você me fez chorar Nunca mais Nunca mais Não preciso aceitar Eu Não preciso aceitar Mas sinto Que o meu canto Te faz bem Há muito Eu tento Eu busco Uma chance Que não Vem Viver embora Seu perdão Eu já vivi até demais Nunca mais Você me fez chorar Nunca mais Você me fez chorar Nunca mais Não preciso aceitar Eu Não preciso aceitar Pra que julgar De mim Eu não fiz por merecer Ser mal tratado Assim Depois que eu sair daqui Eu juro Não volto Atrás Nunca mais Você me fez chorar Nunca mais Eu 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 nunca mais